Na sua opinião, a prisão já em segunda instância, ela deve ser aplicada ou respeitar a Constituição que diz que só quando todos os recursos forem exauridos? Se há esse clamor de mudar o entendimento, a meu ver, o certo seria fazer uma emenda constitucional e alterar a norma. Porque hoje a norma constitucional não possibilitaria, ao meu ver, a prisão sem exaurir todos os recursos que o acusado possa ainda utilizar no mecanismo judicial nosso. A minha opinião é polêmica. Muito embora o STF recentemente tenha julgado que é possível a prisão após a segunda instância, a minha opinião é que deveria guardar o trânsito em julgado após extinguir todos os recursos, no caso o recurso ao STF, para só então poder confirmar a culpabilidade do acusado, decretando aí então a prisão. Eu primo pela aplicação da Constituição, acabar com as decisões políticas. Nós temos uma Constituição para ser cumprida, promulgada desde 1988. Quanto às jurisprudências que se fazem em relação à HC em segunda instância, prisão, no caso, em segunda instância, a gente também deve respeitar as jurisprudências que são formuladas, porque elas também têm o mesmo peso de norma. Na sua opinião, a prisão já em segunda instância, ela é válida? Ou você acha que tem que cumprir a Constituição que diz lá que só quando votar o último trânsito é julgado? Eu acho que ela é válida pelo motivo que, a partir do momento que a fase de instrução probatória foi passada, que é a primeira instância, foi colhida todas as informações, as provas, a partir daquele momento acabou a fase de instrução. Não tem mais o que ser provado. Aí tem que ser confirmado pela segunda instância, se não houve nenhum erro da primeira instância. A partir dessa confirmação, nós temos clara possibilidade do cumprimento da pena. Eu defendo que a condenação em segunda instância, ou seja, exaurido toda a questão recursal até o segundo grau, eu defendo plenamente a prisão. Mesmo porque até a segunda instância você pode ainda decidir matéria fática, porém, na terceira e quarta, você vai decidir tão somente alguns incidentes processuais como talvez ilegalidade. Eu sou a favor da Constituição, entendeu? Eu sou contra essas mudanças que estão acontecendo aí na Constituição, feita por ministros, entendeu? A Constituição tem que ser alterada pelo Parlamento. O Parlamento que comanda a Constituição. O Tribunal Superior, entendeu? Ele é tão somente o guardião da Constituição. E o camarada que não foi condenado até a última instância, a presunção da inocência tem que valer. Olha, veja bem, essa questão da prisão em segunda instância, ela fere de morte a constitucional. Atinge os direitos nossos, nossos direitos individuais, né? Então, é lógico que eu não concordo, evidentemente. Tem que esgotar todos os meios para depois dizer, olha, agora você cumpre com o trânsito julgado. O que fizeram, até vou falar aqui, é tão recente, né? O que fizeram aí com relação ao ex-presidente Lula é brincadeira, né? Na sua opinião, a prisão já em segunda instância, ela é válida ou você acha que tem que cumprir a Constituição? Acredito que deve permanecer a prisão em segunda instância, até porque, como no voto da ministra Carmen Lúcia, após essa segunda nação, é permitido. Há uma interpretação favorável. Mas eu acredito que essa mudança só venha a prejudicar a própria Suprema Corte com respeito às suas decisões, né? E que ela precisa ter a segurança jurídica da sua decisão. Então, acredito que foi acertada a decisão de condenação.